né meu óbvio rapaziada é o seguinte esses tempos aí eu montei uma 150, 240 cilindrada e mostrei tirando embaixo do pistão ali pra não pegar vamos pegar um pistão novo aqui galera mostra pra vocês aqui ó olha o pinão lá olha o pinão lá pra montar o pinão de dois tem que tirar aqui embaixo do pistão então a gente tem que improvisar aqui que a gente não tem torno não tem nada aqui por enquanto né futuramente aí eu pretendo comprar só que a gente dá a pinta aqui a gente tirou na mão né não não deixa guardar a gente tava tirando na mão então usei um pouco mais a cabeça agora e consegui desenvolver uma forma mais fácil de fazer aqui galera mostra aqui ó maceio aqui ó aí coloquei o pinão aqui certo pra não você de cortar o pistão nada aqui tá plano certo e ele vem tirando aqui entendeu então vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui a gente tá fazendo ali ó um suporte pra poder fixar o pistão aqui pra fazer esse trânsito mas enquanto a gente não tem o suporte ainda a gente vai quebrar o galo desse jeito aqui então vou mostrar pra vocês agora tem que ter equipamento que se escapar o bagulho é louco ó ó equipamento hein galera ó nem que o senhor falou quando eu não usar equipamento nossa o pinão tava com esse negócio na orelha vó tio ô pinão vamos dar a nossa orelha suja ô pinão aí galera ó os IPI IPI tem que ser isso aí galera IPI vocês sabem o que é IPI fala pra galera o que é IPI o seguinte caso de IPI ô o pinão fala gisão ó aqui lista o traba ó A gente vai ficar improvisado, moleque, ó Se não tem tu, vai tu mesmo Vamos pôr o micro aí, se tá chafando o cristão, não, tá suado ainda, galera Pera aí, ó, pera aí, ó Filho de de perto aqui, ó Pera aí, ó Pera aí que não vai melhorar a unilhação que agora, moleque, ó Aí sim Aí sim, cara Aí sim, fica melhor o vídeo agora? Tá, por favor Então vai, só com a gente pra aqui, ó Ó, galera, ó Mas não tem entorno na empresa, nós temos que improvisar Around, cai, na verdade, weil ó No, pera aí, ó Pera aí Ou 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 Opa Vamos mostrar como está ficando aqui galera Aí o acabamento aí Vamos tirar os utensílios aqui Ziperi Esquenta hein mano Só um pouquinho né Aí galera Pode ver Filé Não vai acontecer de pegar mais aqui Para usar pino de dois Pode montar aí Tranquilo, suave A gente vai prender o outro lado Como aqui ficou bonitinho Se a gente prender aqui Vai machucar o pistão Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar o outro lado aqui A gente vai usar um papelzinho aqui Um jornalzinho Para não machucar A gente vai alinhar aqui certinho Vamos alinhar aqui certinho Onde vai passar aqui Fazendo o trampo Certo Certo Certinho aqui A gente vai pôr o papelzinho aqui Vai prender A pegar uma morcinha aqui Já era Já era né mano Galera Isso aqui é um negócio muito perigoso Que se escapar daqui Vocês podem dar Pegação tudo A gente vai pôr o pedaço de lixão aqui Porque parece que está Esse lado aqui Está Ele está tirando mais Daqui do que aqui Então eu vou pôr um pedaço de lixão aqui embaixo Só para o pistão dar uma levantadinha aqui Tá ligado Só para o pistão dar um Porque parece que está Meio desigualado aqui Só uma lixinha aqui embaixo Só para dar uma alinhada É para dar uma alinhada Entendeu Aqui é adaptação A gente tem que adaptar aqui A gente tem que Se virar aqui Entendeu Beleza Deu uma alinhadinha aqui Papelzinho E para aquele nego que vai xingar Eu só um pouco Vai falar mal Então se você vai elogiar Então você vai xingar Mas é normal Sempre tem Nem Jesus Cristo agradou todo mundo Quem sou eu para agradar todo mundo É normal É o moleque É o moleque Tem que tomar cuidado Vamos chegar aqui também E começar a pegar aqui na Na morcinha aqui Um sargento aqui Olha galera Está zerado Está zerado A fuma aí Está zerado o pistão Deixa eu apertar um pouquinho Porque esses aqui escapar Vai virar mano Vai virar um trem Vamos lá de novo galera Muito cuidado nessas horas Sen endeavors Vão fingers Tirei Até a próxima Agora Amém Amém Vamos lá. 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 ferramentinha filé, vocês podem ver um sargentinho desse só o bagulho é zica parece que foi feito no torno o bagulho ficou filé então galera, vira assim, só o outro giro traz vai ter muitos que vão falar que é gambiarra mas eu concordo, é gambiarra mesmo é gambiarra mesmo mas a gente tem que se virar é difícil você ficar imagina, tem que pegar uma pistola desse sair daqui da piscina, vai com o torneiro no trânsito daqui o torneiro vai cobrar só para o cara prender isso aqui no torno, alinhar certinho, vir com a fresa aqui para alinhar o cara vai cobrar, dependendo da tornearia, o cara vai cobrar até uns 40 palmas, mais ou menos, lá os caras cobraria quanto fazer um trampo desse? acho que mais ou menos 60 por aí, 50 60 por aí, imagina se tem que pagar aí 40, 50 conto para fazer um trampo desse daqui sendo que eu fiz aqui, você viu aí não demorou nem 10 minutos galera menos de 10 minutos eu fiz vai ter gente que vai falar assim ah, é gambiarra, é gambiarra, mas está aqui o pistão filé, montinho pode montar, então deixa o like, se inscreve no canal e a gente trouxe esse vídeo aqui só para mostrar assim mesmo olha lá, segue no canal do Pinão também, lá o Pinão chegou a 11 mil inscritos hein galera dê um salve aí Pira, dê um salve aí vai galera, agora eu sorteio da camiseta aí depois né bora, peraí, depois você vai falar no canal certinho, eu falei que ia sortear alguma coisa de 200 mil inscritos ah, agradecer a galera aí por ter chegado aos 200 mil inscritos e já até passou um pouquinho já olha lá, palaca de 100, olha lá, aguardando a 1 milhão está aguardando para chegar, ah tá daqui uns dias vai chegar a 1 milhão hein então é isso rapaziada, já vai deixar um like se inscreve no canal e até o próximo vídeo, valeu Tchau